Graças à boa governação e à política de alianças do camarada António Costa, o partido do Sr. Lopes da Fonseca e o partido do Sr. Presidente da Assembleia vão passar muitos anos na oposição. E o papel do partido do Sr. Lopes da Fonseca será o mesmo papel do meu partido aqui nesta casa, que é apenas um partido de protesto. E para isso, naturalmente, que são partidos úteis. Eu recordo-me aqui que o CDS, no dia 6 de junho de 2016, entregou um voto de protesto na Assembleia Legislativa da Madeira, que já foi discutido, onde protestava contra, portanto, o fim do programa de recuperação de cirurgias. E, de facto, este protesto teve muito a sua razão de ser. Ainda ontem, passou no nosso partido um cidadão, um utente, que ele se identificou como sendo o Sr. António Arlindo Gonçalves de Brito. Ele marcou a consulta externa para a coluna vertebral que o pretende ser operada à coluna, com o Dr. Viviane. marcou a consulta no dia 21 de junho de 2015. Passado um ano e meio depois, ele ontem foi ao hospital Dr. Nel Mendonça para a consulta. E o que acontece é que a esse cidadão foi-lhes dito que o Sr. Dr. não o podia consultar. Não o podia atender porque não tinha vindo ao hospital. E, então, foi marcada a nova consulta para daqui a um ano, para o dia 15 de novembro de 2017. Portanto, aqui vemos a falência concluída da política de saúde do PSD do Dr. Miguel Albuquerque. E eu gostava que o Sr. Lopes da Fonseca, o Sr. Deputado, na qualidade de pertencer agora a um partido de protesto, o que é que tem a dizer sobre isso? Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, o Sr. Lopes da Fonseca, para responder, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, José Manuel Coelho. Sr. Deputado, já que está atento aos votos de protesto do CDS, ainda bem que está, esteja atento que em breve o CDS vai ter novo voto de protesto relativamente a essa matéria. Mas agora, Sr. Deputado, quando refere que o CDS vai ficar muitos anos na oposição, isso só depende dos eleitores, Sr. Deputado. Só depende dos eleitores. Os eleitores, obviamente, no próximo ato eleitoral para a Assembleia da República, irão decidir quem é que querem que governe o país. Não é o Sr. Deputado que vai decidir pelos eleitores. E, relativamente à circunstância de que o Governo, este Governo, disse o Sr. Deputado, que é um Governo que vai ficar para durar, esperemos que não faça aquilo que o seu antecessor socialista fez em que deixou o país na bancarrota. Esperemos que este Governo está para durar, não deixe o país na bancarrota, e, nesse sentido, nós cá estaremos para depois dizer aos eleitores quem foi o Governo que conseguiu recuperar as políticas financeiras do país, quem foi a coligação do CDS-PSD, foi ou não foi essa coligação, que em termos de economia aumentou as exportações, provocou crescimento, enquanto que este Governo, em pouco mais de um ano, em pouco mais de um ano, fez com que a economia decrescesse, as exportações diminuíssem, e agora, paz-me-se, até passa por cima dos pensionistas mais pobres deste país. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Marco Gonçalves para uma intervenção, perguntou o Sr. Deputado Jaime Felipe e o Sr. Deputado Francisco Nunes se pretende manter os pedidos de esclarecimento à intervenção da Sra. Deputada Carolina. Obrigado, Sr. Deputado.